Como o munícipe António Cordeiro mencionou, é de extrema importância para quem vive em Lisboa que a Câmara não falte à promessa de criar o Centro Intergeracional da Ajuda e os restantes três com que se comprometeram, atendendo à carência generalizada deste tipo de equipamentos e soluções que trazem um enorme impacto na melhoria das condições de vida das diversas gerações populacionais envolvidas. Mas também hoje o problema das pessoas em situação de sem-abrigo coloca-se de forma muito crítica na cidade e é constantemente invocada nestas reuniões descentralizadas e nas reuniões públicas da Câmara e precisamos, mais do que nunca, de encontrar soluções que vão ao encontro das necessidades muito específicas destas pessoas, nomeadamente a população imigrante que vem para cá trabalhar e que bem precisamos do seu trabalho e que enfrenta enormes dificuldades de integração e de empregabilidade, em alguns casos. Carlos Moedas diz que estão cerca de 3 mil pessoas na cidade em situação de sem-abrigo. Não sabemos qual a porcentagem de imigrantes e que esta é uma solução urgente para dar resposta a este problema. Todavia, embora seja de enorme importância dar resposta a esta emergência social, esta solução aqui está a ser imposta sem haver uma consulta da população da ajuda, que está há muitos anos com graves carências na área da assistência a séniores e crianças, sentindo claramente que está a ser prejudicada. Isso nós compreendemos. Uma vez que o Sr. Presidente já esclareceu que o projeto do Centro Intergeracional previsto também para o Hospital Militar de Belém não é incompatível com o projeto do Centro de Acolhimento, então gostávamos de saber o que é necessário para que os centros avancem. É uma questão de financiamento? Diminuou-se a devolução do IRS, por exemplo, como aqui já foi referido. Da parte do LIVRE estamos disponíveis para ajudar a firmar o compromisso de criar o Centro Intergeracional para a População da Freguesia da Ajuda o mais rapidamente possível. Então... Estava dispute no Federal simão. E eu vou ajuste as passive literárias com essas questões. Obrigado.